Emater Ascar é social O sentimento é de preocupação, tendo em vista a situação que até há pouco tempo nos foi apresentada principalmente no primeiro momento na audiência pública em Porto Alegre onde nos foi trazido a eminência de repente de perder a filantropia, da perda da filantropia da Emater e aí por consequência talvez até o fechamento de uma Emater que se for nessa perda, essa filantropia automaticamente talvez pela dívida que nesse momento possa se contrair perante os órgãos, os mais diversos órgãos lamentavelmente teríamos então o fechamento de uma entidade que é histórica são produtores que de um momento para outro foram assistidos e que tem em suas histórias, suas propriedades um avanço muito grande dentro da propriedade, não só em termos de tecnologia, em termos de qualidade de vida em termos de ganho de benefício social e isso acima de tudo é um combate a êxito rural, é um combate a aquelas pessoas que realmente não acreditam no meio rural mas é uma prova de um trabalho sério, de um trabalho honesto de um trabalho em conjunto, em parceria com órgãos, com instituições de pesquisa, com instituições, com prefeituras, com ONGs com todas aquelas pessoas que realmente fazem com que a agricultura cada vez mais seja sustentável cada vez mais seja competitiva, a agricultura cada vez mais trabalhe no intuito de realmente trazer renda e qualidade de vida para o meio rural isso realmente nos preocupa bastante vendo uma EMATER sendo fragilizada dessa forma tendo o temor de que de repente num momento para o outro não tenhamos mais um órgão de assistência técnica que conhece, que sabe onde cada qual mora que sabe muito bem a identidade de cada propriedade rural que sabe muito bem pela vivência e pelos anos de trabalho que tem junto a esses do quanto cada um precisa, do que cada um precisa porque nada mais é uma instituição que realmente faz parte da família de cada produtor rural principalmente dos assistidos esses pelo Congides que de longa data tem uma história envolvida uma história misturada junto com esse órgão de assistência que para nós é de fundamental importância EMATERASCAR é social EMATERASCAR